Fala pessoal, eu vim mostrar pra vocês a diferença do extrato pro xarope, tá? E pro chá. Nesse vídeo é porque uma cliente me questionou, falando que o extrato era muito feluído, né? E que ela achava que era um chá. Eu falei, não, isso não é um chá. Mas eu vou explicar pra vocês a diferença, vamos lá. Olha bem pra essa textura. Você tá vendo? Tem bolhas, ó. Tá vendo? Isso é um extrato. Por que que é um extrato? Você pega uma planta, vou usar essa como exemplo, mas pode ser qualquer outra. Você pega essa planta aqui, você extrai o sumo de uma planta, né? O sumo da planta dilui esse sumo em uma série de outros ingredientes. Por exemplo, álcool de cereais, que vai aqui. Outro exemplo, mosto, que vai aqui. Outro exemplo do que vai num extrato. Álcool, né? Álcool eu já falei. Mosto. A água de um extrato, ela é desmineralizada. Não é água mineral. Não pode ser água torneral. Tem que ser desmineralizada. Enfim, fabricar esse tipo de produto, ele é uma tarefa um pouco mais difícil. Porque o sumo dessa planta, de qualquer planta, você só extrai quando ela tá fresca. Por que? Porque você põe isso aqui no forno de pressão e ela começa a pingar, suar. Como se fosse uma pessoa mesmo. Começa a suar, aí você coloca esse suor no alambique. Alambique, pra quem não sabe, é o mesmo que se faz cachaça. E aí ela começa a pingar e aí misturado com esses ingredientes que a gente fez, o resultado dessa mistura, dessa composição, é o que a gente chama de extrato. Por que o que a gente chama de extrato? Porque o extrato, na verdade, ele é seco. Quando a pessoa me pede o extrato seco, eu boto isso aqui pra pingar, pra suar, pra tirar o sumo da planta, trituro isso aqui seco e aí faço o extrato. Por isso que cápsula, quando você compra uma cápsula, o extrato vem seco. Porque o extrato, essencialmente, ele é seco. A gente dilui o sumo da planta aqui e faz o extrato fluido. É assim que a gente faz. Se você ver, dá pra ver que isso aqui não é água. Não é um chá, porque ele espuma. Já um xarope, ele é diferente de um extrato. Por quê? Porque as pessoas pensam que o extrato, ele é assim. Olha essa consistência. Tem uma consistência meio parecida com um óleo. As pessoas acham que isso aqui é extrato, mas isso não é extrato. O produto que tem esse tipo de consistência, ele é xarope. Eu estou usando esse exemplo aqui pra vocês, mas pra vocês saberem. Olha a consistência. É como se fosse, é mais fino que um mel, né? Mas isso é um xarope. Geralmente, quem toma isso aqui? Pessoas que têm dificuldade, pessoas que não têm problema de diabetes. Porque xarope, a maioria deles vem com sacarose, né? Por isso que tem essa consistência. Ou mel, né? Mas mel também é doce. Enfim. Quem toma isso aqui? Geralmente é pessoa que tem dificuldade em tomar coisas que precisam de sabor. O cara só toma um negócio que precisa de sabor. Às vezes o cara não gosta de um negócio que tem sabor ruim e não bebe. Por exemplo, você não consegue fazer, é muito difícil você fazer o seu filho ou a sua filha, se for uma criança, uma adolescente, tomar um negócio desse. Porque isso aqui tem um cheiro ruim, o sabor não é convidativo, tem um pequeno teor alcoólico, o extrato. Enquanto o xarope, não. O xarope, ele lembra muito, é um xarope mesmo, né? Ele lembra, ele tem um sabor, mas ele é mais gostoso, ele é mais viscoso, né? Então, só que não é recomendado para quem tem diabetes, né? Ou tem o extrato seco na coisa. O chá, ele tem essa particularidade, ele parece muito, a textura é a mesma. Porque, essencialmente, ele é diluído em água, a diferença é que essa água é desmineralizada. E o chá, só que um chá, ele não espuma, porque ele é só água, né? E é água torneral, enfim, ele tem uma série de cuidados. E o chá, diferente do extrato ao extrato, ele tem que ser feito com o sumo da planta fresca. O chá, você faz ele, na maioria das vezes, com a planta seca, né? Você pega uma planta, não tem nenhuma para mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Mas eu tenho uma mais seca para vocês verem. Olha a tonalidade. Não, olha, olha, seca. Olha a tonalidade de uma planta seca, olha a tonalidade de uma planta que ainda está fresca. Está vendo? O chá, você faz com a planta seca. Eventualmente, algumas pessoas fazem com a planta já assim. Mas numa tentativa, você vai precisar de mais plantas assim para fazer um chá do que de uma planta seca. Além disso, as pessoas tentam fazer extrato pelo processo de decocção, né? Mas decocção você faz de casca, né? Enfim, pessoal, esse vídeo é para vocês aprenderem quais são as diferenças. Espero que vocês tenham gostado. Posta aí nos comentários se você já sabia dessas diferenças. E digo mais, tem outro produto, tem a tintura, né? Tem o macerado, tem o... Enfim, tem a garrafada. Ou seja, tem uma série de outros produtos. A garrafada, ela é basicamente composta da mistura de várias ervas, né? E mais com a casca. Você quase não vê folha dentro de garrafada. Porque isso aqui estraga a garrafada, né? Mas também, uma outra coisa. Aí a pessoa vai pegar, vai comprar, vai e abre o negócio, acha que quer um chá. Mas não é, é uma garrafada. Mas tem o macerado, tem a tintura. A tintura, ela é muito parecida com o extrato, né? A diferença é que a tintura, você toma ela pura, né? Então, o teor alcoólico é diferente. O tipo de água utilizada é diferente, né? Água mineral. O extrato, ele é mais... Embora ele tenha uma textura parecida, ele é mais concentrado. Então, geralmente, você dilui isso aqui, né? Em água. Mas, enfim. Fica para o próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo.